Por que usar o Rhinolinux? Me chamo Ricardo Aragão e seja bem-vindo a mais um vídeo do canal Decodificando TI. O Rhinolinux é uma distribuição baseada no Ubuntu com Pextol, que é um gerenciador de pacotes que sempre fornecerá os drives e softwares mais recentes, mesmo que eles estejam indisponíveis lá no Ubuntu. Além disso, também conta com um ambiente de desktop XFCE. Algumas das características do Rhinolinux são, ele vem já pré-instalado com um ambiente de desktop interno chamado Unicorn, que ele é bem personalizável e mistura um ambiente antigo, mais elegante, com o mais moderno e dinâmico agora dos ambientes XFCE. Ele conta também com uma seleção de aplicativos já pré-instalados, como o Firefox, o reprodutor de mídia MPV, o editor de texto mousepad e o gerenciador de arquivos do NAR. Eu vou mostrar para vocês como instalar o Rhinolinux, as vantagens desse sistema operacional e como personalizar o seu ambiente de trabalho. Então, bora lá! Bom, a primeira coisa que você vai precisar é de um pendrive de no mínimo 4 GB. Um programa para criar esse pendrive como um pendrive bootável, que pode ser o Rufus, ou o Ventoy, ou o Balena Etcher. E, além disso, você vai precisar baixar, claro, a ISO do Rhinolinux. Todos esses links vão estar lá no site aqui do canal. Beleza? Vamos lá! Já estou até com ele aberto aqui no navegador, rhinolinux.org. É baseado em Ubuntu, é rolin release, tá? Ele tem uma comunidade bem ativa e ele é open source. Como eu falei no início do vídeo, uma distribuição como o Pextol e XFCE no seu core, ou seja, um ambiente de desktop. Vamos, então, fazer o download aqui. E aqui você vai poder escolher qual é a edição. Como eu vou instalar no meu PC, vou escolher o x86-64. Vou aqui em Download Mirrors e vou baixar nesse primeiro link aqui. Após ter terminado o download, você vai, então, criar o pendrive bootável seguindo o passo a passo do programa e depois conectar ele no seu computador e dar boot por ele. Eu vou mostrar aqui como instalar numa máquina virtual, porque o passo a passo da instalação é o mesmo. Eu já até criei essa máquina virtual aqui, ó. Ela tem 4 GB de memória de RAM, 2 processadores, 128 de memória de vídeo, um HD SATA de 80 e o resto tudo padrão. Vamos iniciar aqui, ó. Ele abre, então, na versão live, que é aquela versão que não instala nada. Está vendo que você já pode testar aqui o sistema. E tem essa opção, que é o que nós vamos clicar agora, que é o Install Rinolinux. Vamos instalar ele. Então, aqui você já pode ver o instalador. Bem-vindo ao instalador do Rinolinux. Já está em Português Brasil. Vamos clicar em Próximo. Aqui a região está certa. América, São Paulo. Próximo. O meu Keyboard, ou seja, o meu teclado também está certo. Vou clicar em Próximo. Viu como é muito fácil e muito simples? Aqui ele te dá as duas opções, ó. De formatar o disco. Que isso ele vai excluir qualquer sistema que já esteja instalado no seu disco. Por isso, preste muita atenção, tá? Se você escolher esse, não escolha uma partição que já tenha um sistema operacional instalado. Ele vai formatar o seu disco e vai excluir todos os dados presentes. E aqui o particionamento manual, que é o particionamento que você vai criando as partições manualmente. Esse eu acho até mais seguro. Como eu acabei de criar essa máquina virtual e não tenho nenhum sistema instalado nesse disco, Eu vou escolher esse aqui do formatar o disco. E além disso, ele ainda te dá essas opções aqui, ó. De sem swap ou swap em arquivo. Eu vou deixar o swap em arquivo. E aqui a extensão, né? XT4, VTRFS ou XFS. Vou deixar tudo padrão como já estava. Aqui, se você quiser também, você pode marcar pelo criptografar, né? Esse HD, ou seja, criptografar o sistema. Que é mais uma camada de segurança. E aqui, o local do gerenciador de inicialização, ele te dá, né? Como está atualmente e as mudanças que vão ser feitas. Vamos clicar aqui no próximo. Aqui ele pede seu nome completo. Vamos lá. Você pode cadastrar uma senha. Eu vou deixar em branco porque eu quero que ele entre sem precisar colocar uma senha. Inclusive, marquei essa opção aqui, ó. Entrar automaticamente sem perguntar a senha. Vamos clicar no próximo. Aqui as mudanças que serão feitas. E a instalação, né? Do sistema. Vamos clicar em instalar. Ele pede mais uma confirmação. Ok. Vamos instalar. Vamos então aguardar ele finalizar a instalação. Após então ter terminado a instalação, você vai ver essa tela aqui pedindo para reiniciar. É só ir aqui no concluído para reiniciar agora. Vamos reiniciar agora. Aqui, depois de reiniciar, você vai ver essa tela de login. Se você tiver cadastrado uma senha, basta você colocar a senha aqui e clicar em entrar. Como eu não cadastrei nenhuma, vou só clicar em entrar. Após entrar, então, você vai ver essa mensagem aqui de bem-vindos, né? Em várias línguas. Vamos clicar aqui em Let Start. Você pode escolher o esquema de cor, ou o esquema escuro, ou o esquema claro. Vou deixar no escuro mesmo. Vou clicar em Next. Aqui, os pacotes, os repositórios que você quer habilitar para ele pesquisar, né? Quando você quiser instalar algum aplicativo. Eu vou escolher o Flat Pack, claro. Aqui você pode escolher também o Beta, tá? Que são as atualizações, né? Os lançamentos mais recentes, que ainda estão na versão Beta. Aqui o Snap, que é outro repositório default, ó, do Ubuntu. Ou seja, você ainda tem também. Você pode instalar os aplicativos, todos os aplicativos do repositório do Ubuntu. E aqui o de imagens, né? Eu vou habilitar tudo, inclusive o Beta aqui. Clicar em Next. Ó, você tem o Nala, que na verdade são outros repositórios, tá? Repositórios extras. O GitHub CLI, que eu quero, tá? Que é um GitHub com comando de linha, né? Na verdade, esse daqui. E o Aport, que é, se você quer, se tiver algum crash no sistema, melhorar a estabilidade do sistema, enviando essas informações lá para o Reno Linux. Vamos clicar em Next. Ele pede, né? A senha de administrador, como eu não cadastrei nenhuma. Aqui, então, ele pede de novo, né? A senha de administrador, como eu não cadastrei nenhuma. Autenticar. Pronto. E pede para a gente reiniciar o sistema novamente. Vamos reiniciar o sistema. Tela de login. Vamos dar Enter. Para entrar. Bom, você pode perceber já de cara que ele tem um visual moderno e elegante. Ele vem com essa barra lateral aqui, que você pode acessar e colocar os seus aplicativos favoritos, tá? Você pode mudar essa barra de lugar, tá? Também, ele vem na lateral, mas você pode colocar aqui na parte inferior, superior. Aqui, o primeiro é o Search Bar. É um aplicativo de pesquisa. Você pode pesquisar os aplicativos, como, por exemplo, o Firefox, tá vendo? E eu já acesso o aplicativo. Aqui, é o menu, né? Como se fosse o menu, que é o grid, né? Dos aplicativos. Você pode perceber que ele já vem com diversos aplicativos já pré-instalados, ó. Como captura de tela, aplicativos padrão, controle de volume, dicionário, Bluetooth. Diversos aplicativos, ó. Aqui, a área de trabalho, aqui o timeshift. Aqui, é pra ele mostrar, né? As áreas de trabalho. O Firefox. O gerenciador de arquivos, que é o TUNAR, que é bem parecido com o Windows Explorer. Aqui, o VS Codeon, que é bem legal também esse aplicativo. Que é, se você for programador, você já pode escrever aqui seus códigos, tal, ó. Converse Coding. Aqui, o XFCE Terminal. E aqui, é o seu sistema, ou seja, as suas configurações. Ele te dá, então, a versão, ó, do Rino Linux, 2020 3.4. A configuração do seu computador. Se você quiser fazer um upgrade do sistema, ou seja, das informações do seu sistema. Aqui, em cima, você tem o logout, ó, do Unicorn Desktop. O Desktop. Files, documentos, música, pictures e vídeo. Vamos aqui, então, no Application Grid. Eu quero te mostrar a parte de configurações aqui da tela, da área de trabalho, de temas. Vamos aqui em Gerenciador de Configurações. Aqui, então, você tem as diversas configurações que você pode fazer, né? Na sua área de trabalho, ó. Aparência, ajuste, gerenciador de janelas, configurações do editor de texto. Diversas configurações. E aqui, clicando com o botão direito, você tem outras opções, ó. Criar um lançador, criar um link para o URL, criar pasta, documento, abrir o terminal, né? Posições, ó, configurações da área de trabalho e aplicativos. E aí, gostou do Rino Linux? Eu espero que sim, porque eu acho uma das melhores distos que existem atualmente. Se você tiver alguma dúvida, sugestão ou crítica, coloque aqui nos comentários. Se gostou do vídeo, dá um like. Se não é inscrito, inscreva-se. E marca a sinola para o YouTube poder te avisar quando tiver novidades aqui no canal. Ah, e não esqueça também de compartilhar com seus amigos. Beleza? Tamo junto! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.